Olá pessoal, hoje nós vamos falar das técnicas de estimulação sensorial. Eu vou citar Margaret Holt, onde eu tenho um curso sobre o método dela aqui no Brasil. Mas antes de você fazer esse curso, você vai achar ele disponível lá no nosso site, em adrianamaralfisioterapia.com.br, cursos. Mas voltando, vamos aprender como funcionam as técnicas de estimulação sensorial, como elas são classificadas, como elas funcionam. E é importante, assiste o vídeo até o final, você vai ver muita coisa interessante. Bom vídeo! Bom dia, boa tarde ou boa noite, Adriana Amaral. Saúde e fisioterapia, aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho das técnicas de estimulação sensorial, ainda dentro do controle motor. Temos três vídeos anteriores e mais uns quinze antes desses aqui. Convido você a assistir todos, se você quiser dominar como é que sai o ato motor, como é que você controla, porque que algumas pessoas são coordenadas, outras não são. Você vai saber, vai entender e vai poder resolver. Hoje a gente vai falar das técnicas de estimulação sensorial. Essas técnicas, elas podem ser usadas para facilitação, ativação ou inibição. Algumas pessoas, elas vão pegar o lápis e elas... Então não, não preciso pegar assim, eu tenho que pegar correto. Então eu tenho que inibir este movimento e estimular. Ou eu tenho que facilitar. Então se eu passar aqui, eu estou estimulando a pegada. Então se você souber como você começa a fazer, você vai facilitar para a sua criança, normal, tem patologia. Para a sua criança com patologia, para o seu paciente principalmente. Mas esses vídeos de controle motor são vídeos para todos. Não é para quem tem alguém doente em casa. É para todos. Então vamos entender. A facilitação, ela refere-se a uma capacidade aumentada em iniciar uma resposta motora através de um aumento da atividade neuronal e de um potencial sináptico alterado. Um estímulo aplicado pode reduzir o limiar sináptico, mas pode não ser o suficiente intensidade a ponto de produzir uma resposta motora observável. Então eu posso facilitar quando o paciente tem muita dificuldade. A ativação refere-se a real produção de uma resposta motora implicando em atingir um nível crítico para o limiar de disparo neuronal. A inibição refere-se a queda na capacidade de iniciar uma resposta motora através de um potencial sináptico alterado. O limiar sináptico está aumentado, tornando-se mais difícil o disparo neuronal e a produção do movimento. Então, movimentos produzidos em decorrência de uma estimulação sensorial são de natureza reflexa, não podendo ser considerados representativos do controle motor normal. Ao invés, servem como uma ponte entre o controle ausente ou desordenado e o controle normal. Diversas diretrizes gerais são importantes. Primeiramente, as técnicas de estimulação sensorial podem ser aditivas, ou seja, diversas entradas simultaneamente ativadas, como alongamento rápido, resistência, comando verbal, comumente combinados na facilitação neuromuscular proprioceptiva. Então, eu estou falando da base do que se chama CABAT, ou PNF. Eu tenho esse curso e eu utilizo muito com pacientes ortopédicos e neurológicos. Inclusive, o CABAT faz inclusive, o que eu acabei de falar, parte do meu protocolo para a hernia de dito. Então, eu uso e a resposta é muito boa. Então, eu acredito que vocês deveriam usar também, tá bom? Quando você usa o CABAT, essa facilitação neuromuscular proprioceptiva, você acarreta uma resposta motora desejada. Enquanto o uso de um estímulo isolado pode não exercer tal efeito. Isso demonstra as propriedades de somação espacial no sistema nervoso central. A repetida aplicação do mesmo estímulo, como por exemplo, o alongamento, também pode produzir a resposta motora desejada, enquanto que um estímulo isolado não o faz, representando uma propriedade de somação temporal. Uma vez que uma resposta motora desejada seja obtida, o movimento ativo repetido servirá para reforçar e fortalecer a resposta. Ou seja, eu preciso treinar isso. Eu consegui, eu dei um estímulo, eu queria que o paciente fizesse isso, eu dei um estímulo para baixo e ele começou a fazer. E aí eu começo a treinar, treinar, treinar. Aí eu tiro o estímulo e peço para ele fazer o movimento. A hora que ele dominar o movimento, aí eu vou para outro, e vou para outro, e vou para outro. Aí chega uma hora que eu tenho um movimento harmonioso, eu tenho um movimento puro, eu tenho um movimento perfeito. A estimulação sensorial deve ser gradualmente reduzida, foi o que eu acabei de falar, até que o paciente possa realizar a atividade completamente sem tal estimulação. O uso repetido da estimulação sensorial, muito depois de ser necessária, pode resultar em movimentos que se tornam dependentes do estímulo. Essa atitude limita, mas a capacidade do paciente de movimentar-se, independente de recobrar o controle normal. É por isso que eu estou falando. Eu dou o estímulo, aí depois eu acompanho, depois eu saio, né? É igual uma criança. Você dá a vida, você cria, e depois você libera lá para a vida. Nós não podemos tolher, porque senão essa pessoa só vai fazer o movimento em terapia. Não, eu tenho que fazer, ajudar, pedir para ela treinar, até que ela consiga fazer na sua casa. O meu objetivo não é que ninguém ande na minha clínica, é que a pessoa ande na casa dela. O que ela faz? Então, a gente começa com a parte terapêutica, mas já pensando que essa pessoa vai realizar aquilo lá, na fase domiciliar, lá na casa dela, no trabalho dela, na vida dela. Então, a aplicação de uma determinada técnica de estimulação, nem sempre produz a resposta prevista. Caso eu não faça, você tem que adaptar, corrigir, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais de força, um pouquinho menos de força, né? A resposta à estimulação é única para cada paciente, sendo dependente de uma série de fatores diferentes, inclusive o nível de integridade e estado geral do sistema nervoso central. E o nível específico das atividades do motoneurônio em questão. A intensidade, duração, frequência de estimulação, precisam ser ajustadas, para que sejam atendidas as necessidades individuais do paciente. Então, não é todo mundo que vem aqui, que tem que fazer 30 repetições. Ou não é todo mundo, que tem que fazer 15 minutos de gelo. Isso vai depender de cada um. Se você assistiu o vídeo anterior, onde eu falo de processos sensoriais, se você não assistiu, te convido a ir lá assistir. Você precisa entender. E esse é um dos grandes erros que eu vejo aí, na vida, no mercado. Todo mundo faz 15 minutos de gelo. Todo mundo faz 10 minutos de água quente. E não é assim que funciona. A prescrição é diferente. E esse é um dos fatos pelo qual eu tenho mais resultados do que a maioria das pessoas. Pelos quais eu consigo que meu paciente melhore mais do que em outros lugares. Tá bom? Se as respostas não são o que você espera, pode ser necessário um ajuste na intensidade, na duração ou na frequência, para o incremento dessa resposta. Aí você vem e faz um movimento assim, que o paciente tem que fazer isso aqui. Às vezes você tem que colocar um pouco mais de força. Tem um bloqueio articular. Ou menos força. Ele tá muito magrinho, é muito idoso. E você tem que ajustar a mão. Então não é porque você leu lá no livro que o estímulo, ele é rápido, com intensidade de tantos quilos. Pá pá. Cada um é único. E às vezes, você tem que mudar. O estímulo era aqui. Mas meu paciente reagiu melhor. Se eu pus meu não aqui. Então você vai fazendo os acertos, até que você descobre. E aí, sim, aí é só conviver, só ganhar, só ir pra frente. As técnicas de estimulação sensoriais, elas são agrupadas segundo o sistema sensorial e conforme os receptores que são ativados, preferencialmente durante a aplicação dos estímulos. Assim, elas são classificadas como proprioceptivas, esteroceptivas, vestibulares ou especiais. algumas técnicas fornecem informações combinadas, situando-se portanto em mais de uma área. As técnicas foram também classificadas segundo a natureza da resposta. Margarete Rude, que eu uso muito Rude, tá? Muito. Aqui no consultório eu uso muito, inclusive, vou convidar vocês, a gente tá preparando um curso totalmente online sobre Rude. Vai tá lá no nosso site, no www.adrenalmaral.fisioterapia.com.br, E lá a gente já tem artigos, tem tudo. Nós vamos ter um curso sobre Rude. Tá? Rude foi uma das pioneiras no uso das técnicas de estimulação sensorial. Ela agrupava os estímulos com fásicos ou tônicos, ligando-os intimamente ao tipo de padrão motor, mobilidade ou estabilidade. Tá? Eu particularmente trabalho na mesma linha dela. Tá bom? Então convido vocês a assistir. os próximos vídeos, a assistir os anteriores. E também a ver o nosso curso sobre Rude. É isso. Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixe o seu comentário, se inscreve no canal. Ajuda a gente, né? Estamos aí com, nesse momento, quatro mil e poucos inscritos. Vamos chegar a cinco, a seis, a dez, a vinte, a trinta, né? Vamos fazer esse canal crescer. Então, se inscreve aí, ativa o sininho, ajuda a gente. Tá bom? É isso. Adriana Amaral, saúde, fisioterapia, aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso, são trinta anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Eu faço com amor. Eu faço com amor. Eu faço com amor.